Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal. O vídeo de hoje vai ser, vou gravar pra vocês o meu dia, tá? Então vocês vão acompanhando aí o nosso dia de hoje, né? Eu espero muito que vocês estejam bem, que Deus abençoe muito o nosso dia. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? Pra tá nos ajudando aqui o nosso canal. E de se inscrever aqui embaixo nesse botão inscreva-se em vermelho, tá? Tá? Venha fazer parte da minha família. Então, bora pro vídeo. Já almoçou, tá pessoal? Eu fui lá buscar a minha máquina, ó. Aqui são as coisas minhas de máquina. Olha gente, aqui tá a minha máquina, as minhas coisinhas de cortar cabelo. Eu fiz, tá gente, curso de cabeleireiro, né? Curso de barbeiro. Porém, eu não terminei o curso. Então assim, eu não sou experta no assunto, mas um pouquinho que eu sei. Eu faço o cabelo do meu esposo, às vezes do meu filho também. Então, amigas, hoje eu estarei fazendo o cabelo do meu esposo e do meu filho. Aí eu mostrei um pouquinho pra vocês de como eu faço. Bem rapidinho pra vocês verem como que ficou. Lembrando a vocês, eu não terminei meu curso. Então assim, eu não sou experta no assunto. Mas um pouquinho que eu sei. Eu faço o cabelo do meu esposo e do meu filho com muito carinho. Eu faço o cabelo do meu esposo. Olha pessoal, como que ficou mais ou menos. Tá meio escuro aqui, ainda falta fazer o pezinho. E que eu queria falar pra vocês, né? Eu não terminei meu curso. Faz bastante tempo que eu não corto o cabelo. Então assim, não tá assim 100%, né? Mas de vista que tava, né, Bem? Tá. Agora eu vou tá fazendo o pezinho. Que falta aqui o acabamento. Que rapidinho. Agora que é a parte difícil, amores. Cortar desse bonitinho aqui. Né? Vamos ver se você consegue cortar esse cabelo? Sim. Então tá bom. Tchau. 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 Gente, eu ia lavar o carro do meu esposo hoje. Mas não vai dar tempo. Porque a gente vai pro culto. Então amanhã eu estarei lavando o nosso carro. Nosso carro tá bem sujo. Tá precisando urgente de uma lavada. Então eu vou lavar aqui em casa mesmo. Né? Agora, gente, eu vou tá me arrumando pra me ir pro culto, tá? Ontem a gente foi no culto. Foi uma bênção. E a gente precisa, né, gente, buscar a Deus. Seja lá qual for a religião, né, que você segue. A gente sempre tem que tá buscando a Deus. Buscando a Jesus. Buscando o Espírito Santo de Deus. Então hoje estaremos indo no culto. E daqui a pouquinho eu vou tá me arrumando. Meu esposo já foi tomar banho junto com o meu filho. Também já vou aproveitar e dar banho nas minhas filhas. Agora, o que que eu vou tá fazendo? Eu tô com uma louça aqui do almoço ainda que eu não lavei, gente. Por que que eu vou tá fazendo lavando essa loucinha? Porque não dá, né? Pra ficar deixando louça suja aqui. Não dá mesmo. Então eu vou lavar a loucinha aqui rapidinho pra eu poder me arrumar. Pra gente poder sair. ゴマ Se você não quiser me arrumar Em um lugar que eu não quero correr Se você não quiser me arrumar Se você não quiser me arrumar Tchau. 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 Amores, a gente acabou de chegar do culto, foi um culto muito, muito, muito abençoado, graças a Deus. Agora a gente veio aqui pedir um pastel, tá noite gente, eu liguei até o flash pra vocês poderem ver meu rosto. A gente veio pedir um pastel pra gente poder tá comendo, porque hoje eu não vou fazer janta, como o pastel é baratinho, então a gente já vai comer um pastelzinho aqui. Oi gente, tudo bem? Novo dia começando, e o que eu estarei fazendo? Lavando o carro, gente, do meu esposo. Lembra que eu falei pra vocês que eu precisava lavar? É domingo, gente, o carro tá bem sujo, bem empoeirado, e por dentro tá precisando de uma lavada. Esse barulho é dos meus filhos brincando, gente. Como tá bem calor aqui, um solzão, as crianças tá tomando banho de mangueira. Eu deixei um pouquinho, né? É difícil eu deixar, mas como hoje não tá propício a ninguém ficar doente, eu deixei eles brincar, né? Então, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá lavando o carro do meu esposo, e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tá lavando. E eu vou filmar tudo aí pra vocês. Como eu estou com um pouco de detergente aqui em casa, o que eu vou tá fazendo pra me poder lavar o carro? Eu vou tá colocando detergente dentro de um balde, né? Uma quantidade boa de detergente dentro de um balde. E vou colocar um pouquinho de sabão em pó também, tá? E vou lavar eles com esse produto, porque assim rende, entendeu? Aí eu vou só usando a água com sabão pra poder lavar. Tirar a poeira dele, eu vou usar, veja mesmo, vocês vão ver. Olha, gente, aqui na água eu vou jogar um pouquinho do meu detergente, tá? Meu esposo esqueceu de comprar, porque ele nem sabia que tava acabando. Aí amanhã, segunda-feira, ele compra. E vou colocar um pouquinho de sabão em pó. Tá? Aí vou mexer com a mão assim mesmo. Tá vendo? Forma um sabãozinho. Gente, olha a cor desse balde. Depois eu vou tá lavando. Aqui o meu esposo usou pras coisas da Mari. Aí sujou o balde. Prontinho, tá vendo? Fez um sabão legal, ó. Vai dar pra lavar tranquilo. Então, bora lá. Olha a poeira que tá esse carro. Já dá pra vocês verem, né? A poeira, olha a sujeira que os meus filhos fazem. Aqui, ó, tá precisando tirar esses tapetes, dar uma lavada. Fazer uma faxina geral, olha isso, gente. A gente andou em estrada também. Olha essa situação. Esses bancos também eu quero ver se eu dou uma limpada. Tá bem sujo. Eu vou tirar a cadeirinha ali, ó. Tá? Tá bem, bem, bem sujo. Então, bora fazer hoje uma faxina no meu carro. Não, bora fazer hoje uma faxina no meu carro. Gente, esse espaço aqui eu não consegui limpar direito. Bem bonitinho, sabe? Aí minha esposa tá dando uma melhorada ali pra mim. Tá vendo? Ele tá limpando. É, gente. Limpar carro por dentro não é fácil, não. Tô conseguindo mostrar pra vocês bem detalhadamente a limpeza por dentro porque é muito apertadinho. Daí é difícil pra poder colocar o tripé lá dentro. Ai, gente. Tá um vento daqui. Tá um vento aqui. Meu cabelo tá voando. Então é difícil colocar o tripé lá dentro, sabe? Pra poder gravar. E depois que eu limpar tudo lá, meu esposo tá me ajudando agora a limpar lá dentro. Aí eu mostro pra vocês como que ficou. A limpeza do lado de fora vai ser melhor pra poder gravar pra vocês. A limpeza do lado vai ser melhor pra vocês. A limpeza do lado vai ser melhor pra vocês. Acabamos. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Gente, até a cor do carro fica mais bonita, né? Depois que a gente lava e tudo mais por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ainda tem produtos aqui de limpeza pra me tirar? Claro que não ficou, gente, igual uma limpeza de um lava rápido, né? Mas olha, pra mim deu outra visão, tá? Por mais que eu limpei aqui, ainda tá encardido. A gente comprou esse carro de segunda mão. Já faz um tempo que a gente tá com ele. E ele tava precisando muito de uma lavada. Então eu dei aí o meu melhor. Pra dar uma limpada nele. Não tá igual, lava rápido, né? Mas tá bem melhor do que tava. Isso, a faca ali que eu tava usando pra raspar. Ficou limpinho. Pra mim tá limpinho, gente. Pra mim tá ótimo. Vou colocar aqueles tapetes que eu lavei, né? Do carro. Aqui. Aqui, gente, eu ia molhar, né? Com a escovinha e tudo. Só que minha esposa disse que não pode molhar. Eu tava começando a lavar errado lá atrás. Molhando a escovinha e passando. Aí ele falou assim que não pode molhar, que não é bom. Então eu só passei a escovinha e tirei o pó, tá? Certo é levar num lava rápido, né? Mas vocês sabem que uma limpeza de lava rápido também não é tão barato. E é assim, né, meus amores? Quem não tem cão, caça com gato, né? O carro precisava de uma lavada. Eu não ia ficar esperando eu juntar dinheiro pra me poder lavar. Ele não lava rápido, né? Eu falei assim, então eu vou lavar mesmo. E vocês viram, né, gente? Pra mim tá ótimo. Tô muito feliz. Meu filho quer dar oi pra vocês, gente. Dá oi. Oi. Eu já vou... Eu lavei na piscina e acabei de tomar banho na piscina. É, amor. E depois... E a minha mãe, eles queriam lavar o carro. É, isso mesmo. Você deixou a mamãe cortar... Olha aí meu cabelo. Você deixou a mamãe cortar seu cabelo? A minha mãe... Eu deixei... Fala mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tem que pentear esse cabelo agora, né? Olha aqui. Ai, filho. Tá mostrando o cabelo que eu cortei dele, gente. Gente. Dá oi. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou hoje feliz. Tá. Pessoal, eu estou muito feliz por vocês, pessoal. É, amor. Eu sou muito feliz. Se inscreva no canal. E ajuda a minha mamãe. E ajuda a minha mamãe. Ai, que coisa linda. Gente, eles aprenderam essa fala no YouTube Kids. Eu acho a coisa mais linda, de verdade. Estamos almoçando. Meu esposo que fez esse macarrão aqui maravilhoso com carne. Gente, uma delícia. Tá um tempão de chuva. Não sei se vocês vão conseguir ver. E agora eu vou almoçar aqui rapidinho. Gente, já passou um tempão depois do almoço, tá? Eu estou aqui agora sentada aqui fora, dando uma descansada, olhando esse tempo de chuva. Será que vai chover? Estou bem me perguntando aqui. Daqui a pouco eu vou me arrumar para poder ir para o culto novamente, né? Hoje é domingo, então é dia de culto. Vou para a igreja também de novo, graças a Deus. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelas bênçãos e maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, né, meus amores? Gente, eu vou estar encerrando esse vlog por aqui para não ficar muito grande e vocês não enjoarem, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Ele é extremamente importante para o nosso canal e de se inscrever aqui embaixo nesse botão vermelho, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!